E o prefeito de Pedras Grandes está visitando a Itália, mas não foi fazer turismo nas férias, não. É para divulgar a nossa região. A repórter Carol Carvalho explica para a gente. O prefeito Agnaldo Felipe foi até a Europa com a intenção de divulgar a rota da imigração italiana aqui do sul do estado. A viagem é oficial, começou em Pisa e o prefeito busca fazer uma parceria, talvez um pacto de amizade entre as duas cidades, Pedras Grandes e Pisa, e também, claro, busca ajuda e informações técnicas para construir ali no distrito de Azambuja uma réplica da Torre de Pisa, assunto que vem sendo discutido, tratado desde o ano passado. A intenção é que essa réplica tenha 28 metros de altura e 7 metros e meio de diâmetro e, claro, tenha outras obras no entorno para atrair ainda mais turistas para a região. Mas também, além de divulgar essa rota da imigração, o que o prefeito pretende também é falar sobre os 145 anos de imigração italiana aqui no sul do estado. E por isso, então, faz essa viagem oficial e tem a divulgação dessa rota com... Compreende, perdão, 12 municípios aqui da região. A viagem termina em Milão no fim de semana com a participação em uma feira internacional de turismo. Fazem parte dessa rota da imigração italiana que está sendo divulgada, então, na Europa os municípios de Laguna, Tubarão, Pedras Grandes, Uruçanga, Cocal do Sul, Criciúma, Nova Veneza, Siderópolis, Treviso, Lauro Miller, Orleans e 13 de Maio. Esse é um dos assuntos que a gente destaca aqui porque é o sul do estado sendo divulgado na Europa. Então, a viagem é oficial e se estende até o fim de semana. Voltamos ao estúdio. Que demais, né? Aquela torre de pis ali é demais, né, pessoal?